Fala aí galera, beleza? Eu sou a Yaya, sou eu, Manda, e esse é o canal Fala Yaya. E hoje a gente vai entrevistar o nosso amigo Tiffel, young boy. Entra aí. Young boy. Tô em casa, ouvindo cê é louco. Fica à vontade. Sempre dou, dá uma resposta, fala. Diz aí, qual foi seu primeiro contato com o hip hop? Então, com o hip hop, acho que todo mundo já teve contato desde a infância aqui no Brasil, porque sempre, todo brasileiro acompanha, ligado? A cultura norte-americana. E nisso, acho que quando lançou o Velocos Curiosos, o primeiro Velocos Curiosos, acho que foi uma das... Tipo assim, eu cheguei mais próximo mesmo do hip hop. Antes eu tinha ouvido, mas não... Em 20 Foxpeed, é, em 20 Foxpeed. Somos de outros foda aqui, eu acompanhava muito e lá eu comecei mesmo a acompanhar o hip hop mesmo. Obrigada. E qual foi o start pra você falar, sou MC, vou pro game? Ah, isso aí que, sei lá, um ano atrás, quando eu comecei mesmo a fazer o rap. Quando eu comecei a fazer o rap, eu levei muita frente na hora, eu falei pro PTK, mano, vou parar, eu vou voltar daqui a um ano e voltei no trap. E aí sim, eu comecei a me sentir um rapper. Um rapper, é. A levar a parada mais no fede, né? É, levar a sério. Desde a minha primeira música. Do trap. E como está sendo o início da carreira no rap nacional pra vocês? Porra, é difícil pra caralho. É complicado. Muito mano bom, é ao mesmo tempo muito mano invejoso, tá ligado? É, é difícil pra caralho. Qualquer coisa que você fizer, os caras já estão em cima já também, pra te botar pra baixo. Então você tem que ir só no final em cima, se não, os caras te botam pra baixo. Mas é, foda. Qualquer MC tem esse início, né? Quais foram as suas influências, assim, pra você? No trap? No trap, onde você começou, qual? No trap. É uma coisa pra muita nova geração. Já acompanhou até pra trás a USP, mas ela foi uma coisa pra muita nova geração. E New Year's, Playboy Card, Tudorhead, Rick The Kid. Qualvo, off-sell, um livro, assim, completo, só esses caras do trap. Você se sente abraçado, apoiado, pelas pessoas da cena, né? Macaense? Macaense? Macaense de fora também, nacional. A Macaense não. A nacional acho que mais, que o povo mesmo que compartilha e curva emoção é mais de fora. O de dentro ainda não, tipo, uma curva minha também. Tem algumas postagens também que eu já fiz no Facebook mesmo, que, pô, paguei de vacilão. Claro, pô, do céu, é... A gente vai chegar nesse ponto. Mas, tipo assim, se for falar da Macaense, tem uns ou outros, alguns, tipo assim, finge, tá ligado? Que até curte o som, vai se aproximar mais no curte, no final de tudo, no curte, no compartilha. Não ajuda, tá ligado? Mas, é, não é Macaense, é pra pra ser. E, você falando sobre isso, eu te pergunto. E quais as barreiras, assim, que você viu mais no rap, no trap? E o que você tá enfrentando, né? Que você comentou agora? Financeira. Financeira? Luta de pariu essa. Tem que... A financeira é a mais brava. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você tem que correr atrás das suas coisas, no seu trabalho, você tem que correr atrás do seu trabalho que é um rap no trap, ou seja. Qualquer tipo, até no funk, você tem que correr atrás de, tipo assim, dinheiro pra impulsionar a música. Tipo, manter sua família, no caso, eu tenho família, filho, eu tenho uma mulher. Então, é complicado pra caralho. Você também dividir tempo, é foda. E fora os preconceitos, né? Ah, isso aí, só não é pra mim, eu sou demônio. É a mulher, você que fodeu. Caralho. Não contou nem bem, mano. É, comparando o rap, presente e passado, o que você acha que mudou? A galera, realmente, era mais unida. Hoje em dia, já é mais, tipo, se a galera já se desuniu e... Tipo assim, hoje tem cara do Atman que troca trap ou rap, ou seja, acho que deveria evoluir mais nisso também, tipo, a gente investindo. Porque se investissem, ia crescer bastante a cena. Falta apoio, né? É verdade. E o que você acha que deveria mudar? Deveria mudar? Falsidade. É o que eu tava falando. Falsidade. Tipo assim, fingir que tá apoiando, mas no fundo não tá apoiando. Ou fingir que é e não é. É, ou fingir que é e não é. E tipo, falar também, tipo assim, cara falar bem de você por causa que ela fala mal e tal. Essas coisas, né? Tipo assim, unir também a cidade, tá ligado? É, aqui o pessoal é meio... Compartilha muito, assim, não entendo. Tipo, até pede pra postar uma música nova, mas... No caso, tipo assim, ainda tem muito, no Brasil inteiro, as pessoas, tipo assim, do boom rap, do rap, do rap... Não é, porque se dividir nos... Ah, o trap é uma bosta, aí o que se chama do trap, fala que o rap é uma bosta e coisas assim, assim, nada a ver, nada a ver. Tipo assim... É estilo de música diferente. Tipo assim, se você for ouvir um carro, se você quiser ouvir um batidão, você vai ouvir o trap. Agora, se você quiser ouvir uma mensagem, é o rap, então não tem nenhum. Não tem noção você de se falar. É diferente. É um estilo dentro do hip-hop, mas é diferente. Então, tipo assim, o preconceito é o que sempre tá aí, não... É o preconceito mesmo. É... Tipo assim, sua família apoia você. Nada mais depois que você se tornou pai. O que mudou pra você mesmo? É, o que mudou que eu... Dorei uma merda aí do que já era pra mim. Mas isso é isso mesmo, a família nunca me apanha, não. É foda. Pai, mãe, então... Ah, pai, não tem. Mas, tipo assim, isso dificultou mais... É... Se você correr atrás desse sonho, eu tô meio de saco. É, dificulta. Uma coisa assim, parar dinheiro de um dia pra noite, então... Dificulta, mas você tem que tratar igual os humanos que falam que curta o seu sonho e não curta o seu sonho. Eu ia ter que tratar da mesma forma da sua família. Tipo assim... Eu não gosto de nada mesmo. Minha família não mostra nada não. Se eles quiserem vir e vir, eu não mostrato como se fosse estranho mesmo, tá ligado? É, da mesma forma que eu tô lá no instante. Mas é tipo assim, você já foi, tipo, esclarechado. Ah, eu sou muito... Quem não faz rap que... Se eu ouvir o Brasil de estrada, você tá aí cantando rap. Uma ponteira. Isso que dá um preconceito, né? Essa barreira que a gente perguntou mais cedo que você respondeu. Tem muita barreira nesse segmento, né? Nessas... Eu vejo assim... É complicado. Não precisa ser assim, porque isso só impede, só dificulta mais e só acaba botando mais lenha na fogueira. Mas é a questão de quando você ficar rico. Aí não dá pó. Essa é a questão de quando você é pobre. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Ninguém. Nem sua família, nem seus amigos. Boa gente, tem muita gente ali. Ninguém. Ninguém. Você não consegue. Ninguém. Ninguém. Sempre vai ser você. A atitude identifica você. E como foi o encontro do Mó Responsa Produções com o Young Boy? O pai mostrando o som pro cara, o cara deixou ele gravar e já era. Sempre assim. Como foi? Encontro mesmo e tal. Tipo, vão firmar se já se conheciam? Não, a gente já se conheciam há muito tempo. Eu nem tinha coragem de subir no palco pra cantar, pra conhecer o cara. Mas tipo assim, foi quando eu mostrei o Fugindo de Problemas que ele viu no caso e falou pra me gravar. Aí eu fui lá, gravei. Quase todos viu. E... Ele tá falando Nascido, tá gente? Nascido, Nascido. Nascido, Nascido. Nascido, Nascido. Todo mundo sabe o que é ele. É muito mais tudo, não mais coisa, cara. Quem é que tá gravando? Nascido. Quem é que tá dando vídeo? Nascido. Quem é que tá cantando? Nascido. Nascido. É foda. É... Você sempre... Agora a gente vai estar no assunto, gente. Assumo banana. É... Mas você sempre postou coisas no Facebook meio polêmicas, que todo mundo ficava te criticando, né? Como, por exemplo, o Rafa Moreira. Não viram tipo assim, né? Rafa Moreira. Se você assistisse esse vídeo... Eu não sei. Talvez de nada. É tipo... Não assiste não, mano. É... É... O que você acha que isso pode influenciar aí no seu futuro? Ah, já influencia na verdade... Porque artista é uma figura pública. Então, consequentemente... Mas, na verdade, você tem que saber o que falar. Tipo assim... Né? O que aconteceu? Tipo assim, acho que no começo foi a mesma ilusão de quando eu comecei a cantar de uma hora pra outra Eu cantava mal rap literal, era horrível, tudo que eu falei daqueles raps era muito... E a evolução foi... Tipo assim, eu parei de cantar e eu voltei a cantar e nisso aí que eu tive envolvimento com os caras Não com Rafa e sabe o que eu sei, mas tipo assim, com outros caras na liga da cena de São Paulo Conversando com os caras, um deles até eu não tivesse mais, tipo assim, bobagem de papear lá Criancíssima e dele, no caso, pra ele eu sou... Como é que eu vou te dizer? Tô sendo vitimista, tá ligado? Eu não tô sendo barulho, mas é isso, não precisa nem falar disso não, tá ligado? E do Rafa, é, a parte da Rafa morreu, eu voltando E tipo assim... Não é nem dele, é mais de como você conhecia, das coisas assim... Você acha que tipo assim... Ah, você usou isso só pra chamar a atenção, tá ligado? Tipo assim... É pra pessoal ir lá, te ver, te... Por que que ele não é vício, não é lembrado? Mano, quando você engravida sua mina, você tem tipo... Várias responsas, não tô nem responsas, não tem nem várias, tá ligado? E tipo assim... Mano, todo mundo tá atrás dos ouro, mano E tipo assim, meu filho precisa dos ouro pra sobreviver Não dos ouro, se eu tô falando da grana Tipo assim, sustentar ele, pagar uma faculdade, pagar um bagulho Porque tipo assim, não vai ser um merda, mano Tipo assim... É, tô botando pra isso no caso E tipo assim, quando eu me envolvi com esses caras de São Paulo Tipo assim... Na mente meio que fechei em alguns assuntos Que tipo, os caras postavam o bagulho lá E tipo assim, eu achava certo e postavam também aqui Aí, isso causou essa porra toda Que tipo assim, dos caras de música, ela não gostar de mim Mas fora isso, mano, quem me conhece Eu sou, tipo, tranquilão, pá Foi viagem que tipo... Um ano atrás que eu comecei, hoje eu tô evoluindo Você vê na... Você vai ouvir a música nova... Tudo de ouro Você vai ver a letra como evoluir, tá ligado? Tipo assim... Antes era grande muita droga Ah, não, eu não tô pegando pra lançar, caralho Eu falei... Não, principalmente esse cara aí que merda E a mesma vez aí eu não vou ter pedido mesmo Mas tipo assim... Tipo, a popor hit, a trap stat Você vê a evolução da letra Nas coisas que eu falo, tipo assim... Tive um amigo também que são mais velhos Tem um caso que eu pude aprender com eles e tal E graças a Deus eu te vi aqui, né? E... E depois disso eu tive a mesma solução E depois eu também fico mais na internet Que cor, mano, né? Traz pra caralho Os próprios MCs Tô a pego nesse corpo aí, gente Ele tá... É, porque eu lembro que... É, mas eu lembro que... É, mas eu lembro que... Tá bom, continuando Não rola isso não Você mandaria alguma atletiva construtiva pra uma MC? Construtiva? Não, eu decidi ser construtiva porque não... O moleque já é bravo McNigga, bravo, moleque é bravo Quem? McNigga McNigga Esse aí é conhecido na cena Moleque é bravo É bom, ele é bom Ele já deve ficar na verdade Se for pra falar, tipo assim... Só de lançar mais som, mano Lançar mais som com moleque já é bravo Se ele lançar um atrás do outro... Nossa, ele é cara! Cadê você? Tá esperando você... E o moleque já é conhecido na cidade É a coisa É só ele lançar aquele geminho que ele já tem Dessa forma É o bicho É isso aí, o negócio é ralar, né? É, é o mais difícil, mas faz o que? Tem que fazer, né? Se não, pude eu E aí, falando um pouco aí do som que você acabou de lançar e pro Fiel Tudo de miolo Cara, Fiel é bravo, você é maluco, né? Sempre que eu lançar um som com esse moleque É uma porra Imagina ele é criança tão brava Ele tá insona, mano Tipo... Desde, né? Qualidade... Pra superar Esse moleque que formou É o bicho, mano Certo? Que ele é assunto aí também Fiel, narciso Mano... A gangue, mano Mas tipo assim... O bagulho ficou... Filé mesmo esse clipe Eu acho que... Até agora... Tem dois clipes, né? No caso Os dois são bravos Mas até agora, musicalmente Eu consegui... Acho que foi o meu melhor trabalho, musicalmente Vou deixar o link aqui, galera Dessa música aí pra gente Escuta que esse sonho é bravo É... Então... Eu vou nem perguntar mais Qual a sua música preferida Dito mesmo Ah, mas não é essa É não? É a Pocorrente É a Pocorrente Eu não sei porquê Mas eu curto mais a Pocorrente A Gabriela fala mais que curte a trap style Mas eu... Prefiro a Pocorrente Porque eles... Sei lá... Minha barra Acho que eu bicho Então eu acho que essa é a minha música favorita Então galera Antes de ir pra última pergunta Não se esqueça de curtir aí o nosso canal De se inscrever E ativar o sininho Não esqueça de comentar Porque o Youngboy vai estar também nos comentários Vai ter qualquer dúvida Sempre Valeu? E também não se esqueça de ir lá no Facebook Curtir a nossa página Pra você estar sempre aí Acompanhando o nosso trabalho Vai ter muita coisa aí pela frente E não se esqueça aí né gente Como ela falou De comentar e falar o que você achou desse vídeo E também de falar se você quer participar do sorteio que vai rolar aqui no canal E... É isso galera Vamos pra última pergunta Claro Parece que... Quando sai o próximo som Conta pra gente ir Que eu ganho muita droga Que era uma... Esse mato Eu não sei quando sai Mas é o próximo som Logo depois vem o meu disco Acho que logo depois vem o meu disco Mas no próximo som É que tá trabalhando aí É que tá trabalhando os discos Exato Então é isso galera Vou deixar o link aí Do canal do Mó Responso Do Caos aqui embaixo Pra vocês irem lá Verem Confirir os trabalhos Do Youngboy Gang Gang E também vou deixar o link das redes sociais meu da Amanda E também mesmo depois Meu É isso galera Até a próxima Até Valeu Assiste o canal aí E meus manos Meus manos Meus manos Lutamos por tudo de ouro E meus manos Meus manos Meus manos Lutamos por tudo de ouro E meus manos Meus manos Meus manos Meus manos Meus manos Meus manos Lutamos por tudo de ouro Vá da back Lá no sabor Tô na corrida Até